Esse é meu rio Para quem assiste os 10 mundamentos da TV Record Ele é uma fofura Ele é o filho do personagem Moisés Luiz Eduardo Toledo Que vai conversar com a gente Luiz Eduardo, é a primeira novela sua? É minha primeira novela Tá sendo uma experiência ótima Fazer essa novela, os 10 mundamentos É uma... A Record é uma... É uma produção muito boa que tem lá Os cenários são muito bonitos O figurino, a maquiagem Tudo muito perfeito O que você tinha feito antes? Essa vontade de ser ator? Como é que apareceu essa vontade? Foi quando eu fiz a peça Milagre do Sol em 2014 Aí eu comecei a fazer Fiz vários cursos Comecei a fazer Aí gostaram de mim E me chamaram para fazer a novela Entendeu? Aí eu comecei a fazer Aí eu gostei da novela Aí eu fiz Ah, agora estou fazendo do João e Maria Entendeu? O espetáculo João e Maria Infantil Sim, João e Maria Infantil Sábado às 5, domingo às 4 Teatro? Teatro das Artes na Gávea Quem quiser presenciar a gente Quem quiser prestigiar a gente Pode ir lá assistir a gente Você é o João Não pode ser a Bruxa, né? A Bruxa é a Cristina Rodrigues Uma ótima atriz Ela é diretora, né? Sim, ela é diretora Junto com o Lio Gouveia Que é o nosso diretor Muito bom também Agora, como é que você concilia a gravação com o estudo? Porque você estuda, claro Tem vezes que assim Até dá para eu ir na escola e depois gravar Mas tem vezes que não dá Vou ter que faltar Aí eu peço para o meu amigo Para ele passar o meu dever de casa Para passar o dever de aula mesmo Aí eu peço para ele Para ver se eu consigo conciliar, entendeu? Na novela você tem muito texto? Bastante Tenho bastante texto A tua mãe é que te ajuda? Minha mãe me ajuda a decorar texto Meu pai às vezes também me ajuda E quem mais me ajudou até hoje Foi a Cristina e o Lio Gouveia Que faziam Ainda fazem também o curso de teatro comigo Também me ensinam várias coisas O passarinho me falou Que você está gravando comerciais, não é isso? Sim Comercial da Nescau Que já está ao ar Que é das Olimpíadas de 2016 Bem na hora, né? Bem na hora, bem na hora O que você diria para um garoto Que estivesse começando? Você acha bom começar na sua idade? Começar mais novo? Ou começar mais tarde a carreira de ator? Eu acho que essa idade que eu estou agora É uma ótima idade E começar fazendo sempre teatro Começa fazendo teatro Para depois você brilhar Porque sem teatro Você não consegue ser completo, entendeu? Vocês tiveram uma preparação Para fazer os Dez Mandamentos? Sim, tive uma preparação muito grande Também tem os coaches Que são os preparadores de elenco Tem também os diretores Que falam a marca Antes da cena Eles ensaiam com a gente Agora, o que você gostaria de fazer depois? Acabou a novela O teatro continua Você queria entrar já em outra novela? Ou esperar um pouquinho? Eu queria sim Eu vou entrar no Milagre do Sol Que vai ser em outubro No final de outubro Eu estou esperando sim Quero que entre várias novelas Ainda estou com projetos Que já gravei Eu quero mais novela Eu quero cinema Se alguém quiser ir me dar uma proposta Eu gosto muito de cinema Eu vejo direto Também gosto de novela Porque eu estou também vendo uma proposta Estou vendo aí quem quiser também Os Dez Mandamentos passam numa época bem antiga O mestre você não tem noção Aquele Tem que estudar muito Aquele tipo de roupa A linguagem é outra E está muito bem feito E muito bem cuidado E parabéns mesmo A TV Record Você é um dos primeiros de lá Que vem aqui dar uma entrevista Então Você acha muito difícil Aquela época Porque é uma outra época Para você é difícil ver tudo É porque era a minha primeira novela Então eu não tinha uma noção Não tinha como comparar uma com a outra Eu achei assim Meio estranho Porque como eu moro Vou dar um exemplo É 2015 Nesse ano Naquela época Era 1500 antes de Cristo Muito tempo antes Entendeu? Aí eu não tive uma noção Mas assim Depois que eu estudei na internet Peguei várias coisas Eu consegui ver o que que era Eu consegui entender a história Representar para você o que que é? Representar É você estar lá e fazer o seu O seu Como é que se diz? Você estar lá e fazer Pum Mostrou que você é o cara Entendeu? Personagem Personagem Você pode fazer assim Ah, eu sou o João No 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 João e Maria Eu posso chegar lá E fazer de qualquer jeito Mas eu gosto de fazer do jeito Como o João É um menino aventureiro Divertido Inteligente Entendeu? Eu gosto de fazer bem certinho Teatro e TV O que que você prefere? Assim Os dois Eu prefiro teatro Porque eu comecei com teatro Mas assim Os dois são muito bons Dá pra fazer muito bem Olha Parabéns pra você Você é muito centrado Muito adulto Você sabe o que você quer Você é muito inteligente E eu sei que você é um bom ator Já te vi na imagem Obrigado por ter vindo No Gente Carioca E você é Gente Carioca Obrigado mesmo Eu que te peço obrigado É isso aí Pequenos atores Grandes atores No futuro Esse aí sabe o que quer Ele é Gente Carioca Esse é meu Rio É isso aí Obrigado.